Neste vídeo aqui eu vou te ensinar a ter uma nova profissão na internet, sim, que vai te pagar aqui todos os meses e você vai poder ter uma renda de 8 até 10 mil reais sendo afiliado da Shopee, tá bom? A Shopee recentemente ela abriu para afiliações, então você pode vender qualquer tipo de produto na verdade todos os produtos que estão dentro da loja da Shopee, então é uma infinidade de produtos você pode ganhar dinheiro de diversas maneiras e é o que eu vou te mostrar aqui neste vídeo dá uma estratégia para você ter uma renda de 8 até 10 mil reais por mês, beleza? Olha, e tudo pelo celular sem aparecer e sem investir um real do seu bolso, você não vai tirar um centavo do seu bolso, tá bom? E o melhor não é nem isso, o melhor é que eu vou te mostrar 100% na prática, clica, clica, o que você deve fazer para ter esses resultados o vídeo com certeza vai ficar longo porque eu vou mostrar tudo passo a passo, o que você deve fazer então senta na cadeira, respira, põe para aplicar junto comigo aqui também, vai aplicando junto comigo desde que eu vou te mostrar 100% na prática e eu só peço uma coisa aqui para você, eu vou te entregar aqui tudo de graça não só isso de graça, eu vou te entregar um presente também mas eu vou te entregar esse vídeo aqui de graça, eu estou dando o meu tempo aqui para vocês vou dar a minha estratégia que eu utilizo, que outras pessoas estão utilizando para ganhar dinheiro também e olha, acabei de ganhar dinheiro aqui com a internet, caiu agora, ganhei 180 reais agora, 170 reais a 4 minutos então eu ganho dinheiro com a internet e eu vou te mostrar aqui a estratégia que realmente funciona então tudo o que eu quero e eu peço para você é que você deixe o like nesse vídeo para me ajudar a chegar em mais pessoas ajudar mais pessoas ainda, beleza? deixa o like no vídeo para me ajudar e para me incentivar a trazer e se você não é inscrito também, se inscreva no canal, beleza? e eu vou te entregar um presente aqui agora, vem comigo olha, é o seguinte, o presente que eu vou dar aqui agora para você é para você já iniciar no Market Digital e já ganhar dinheiro também vou te entregar a estratégia para você ser afiliado na Shopee mas eu tenho um mini curso 100% gratuito que eu te ensino a estar ganhando dinheiro com a internet e lá dentro tem estratégias valiosas que você vai utilizar para vender na Shopee também então você faz o seguinte, acessa o meu canal no YouTube, qualquer vídeo do meu canal eu estou aqui na tela para vocês você vem aqui na descrição e está aqui, resgate comigo você vai clicar aqui, resgate, mini curso, você vai para o meu WhatsApp e lá eu vou estar te entregando o mini curso 100% gratuito ou você pode vir aqui no comentário que vai estar fixado assim, mini curso gratuito Market Digital 3 aulas aí você vai clicar no link, você vai para o WhatsApp e vai conversar comigo que lá eu vou estar te enviando esse mini curso que é um presente para você e não sei por quanto tempo vai ficar de graça também, daqui a pouco eu vou estar cobrando por ele então clica ali, se tiver de graça, beleza, pega que é muito importante para você já realizar muitas vendas que nem eu te mostrei aqui no celular beleza, resgata aí, me chama e agora bora para o conteúdo ó, faz isso agora, depois volta aqui para o vídeo, beleza? aí depois continua assistindo o vídeo, mas resgata lá antes, show, bora beleza, então o primeiro passo é a gente se inscrever no programa de afiliado da Shopee tá bom? se você ainda não tem um cadastro na Shopee, você precisa digitar assim no Google afiliação Shopee, digita isso aqui, tá? no Google você consegue fazer tudo pelo celular também, é tudo bem de boa e é isso aqui ó, programa de afiliados, ganhar renda extra com a Shopee tá? a Shopee mesmo fala que você pode ganhar até 15 mil reais por mês beleza? então, aqui ó, programa de afiliados você pode ganhar muito mais, isso aqui é só jogar isso aqui mas enfim, você pode ganhar muito mais que isso aí aqui, você vai para essa página, certo? você pode ver aqui todas as informações que a Shopee libera o programa de marketing afiliado de Shopee faça parte do programa de afiliados e receba comissões em compras validadas em nosso site tipo assim, você consegue vender todos os produtos que tem dentro da Shopee tudo que tem, tá bom? isso é muito bom, porque a Shopee é um site muito barato então, muita gente compra na Shopee por ser muito barato, você consegue vender muito fácil tipo assim, às vezes tem um relógio ali de 2 reais aparece um relógio bonito de 2 reais, você consegue vender muito fácil, aí você pode ganhar muita grana desse jeito tá? aqui ó, afiliado, você copia o link você divulga e você ganha a comissão é isso que eu vou te ensinar aí você tá fazendo, eu vou te ensinar a pegar o link criar uma estrutura, uma estratégia ali pra você vender depois você vai estar ganhando o seu dinheiro também ganhos pode ultrapassar de 4.500 beleza? então, agora eu vou te mostrar isso, ok? clica aqui em inscreva-se agora você vai clicar aqui em inscreva-se aí você vai colocar o seu nome seu e-mail, você vai fazer todo o cadastro aqui como eu já tenho uma conta já veio aqui direto pra conta, né? de afiliação mas depois que você cria a conta você vai cair nessa página aqui mas um atento que eu tenho que dar pra vocês é que vai pedir pra você colocar de que forma que você vai estar vendendo com a Shopee aí você precisa colocar uma conta que pelo menos tenha mais de 800 seguidores no Instagram numa página do Facebook também precisa ter mais de 800 curtidas na página então é importante que você coloque uma página que tenha mais você pode, por exemplo, pegar qualquer página do Instagram você pode fazer assim, ó cara, eu não tenho uma conta com mais de 800 seguidores no Instagram, por exemplo você pode pegar uma conta que tem mais de 800 seguidores no Instagram e colocar lá porque eles não vão verificar se é sua ou não você só coloca lá pra eles aprovarem beleza? então, show de bola você vai fazer o cadastro bonitinho se você quiser ver o cadastro bonitinho eu tenho outro vídeo que eu fiz tudo passo a passo também mas pra não enrolar muito você faz o cadastro bonitinho que a gente já vai partir pra estratégia e já vender e já ganhar dinheiro com a Shopee que você pode ter uma renda de 8 até 10 mil reais com a estratégia que eu vou mostrar vem comigo de novo olha, eu tô gravando aqui pra vocês e acabou de cair mais duas vendas tá? não para esse celular aqui não para de cair venda mas é o seguinte depois que você fez o cadastro aí pra você conseguir se afiliar aos produtos da Shopee a gente precisa encontrar agora um produto pra gente estar divulgando e estar vendendo como afiliado dentro da Shopee então o que você vai fazer vai ser o seguinte você vai abrir aqui outra aba e vai digitar Shopee mesmo a gente vai digitar aqui ó shopee.com.br pra entrar no site mesmo da Shopee onde que tem os produtos e aqui a gente vai pesquisar vai estar minerando aqui algum produto pra gente estar vendendo como afiliado e aqui tem diversos produtos que você pode estar vendendo tem até bebida que você pode estar vendendo aqui muito interessante né então você pode estar pesquisando aqui ó tem as categorias, roupas que você pode estar vendendo casa, itens de casa e decoração itens de beleza, de maquiagem, relógios, sapatos femininos sapatos femininos deve vender hein computadores e acessórios, banquedos e tal então tem vários produtos aqui olha, não para de cair venda caiu outra venda aqui ó editor, filma tá? então tem vários tipos de produtos que você pode estar vendendo e o legal que se você descer aqui tem kit de perfume aqui ó R$39,90 um Chancho B é Chancho Vip Chancho Vip isso tem kit de meia aqui R$8 esse relógio aqui R$30 tem a máquina de nossa, eu tenho isso aqui em casa R$9,90 tipo assim, é muito barato as coisas por isso que vende muito a Shopee e por isso que você vai ganhar muita grana também olha aqui o Chancho Vip Black eu paguei R$500 aqui tá R$32 como assim? por isso que vende muito entendeu? ah, mas claro não é original né com certeza não é original mas o pessoal compra mesmo assim tá? caraca, esse aqui até eu fiquei interessado deixa eu ver isso aqui é tipo é umas coisas que você não acha também tipo no mercado livre são coisas bonitas e muito barato então o pessoal fica muito doido então a gente vai estar escolhendo aqui um produto pra gente estar vendendo e eu vou te mostrar como que é simples de você estar vendendo tá bom? ó, relógio smartwatch R$3,80 mano, é R$3,00 velho? R$3 mentira R$9,00 esse aqui meu Deus vamos pegar esse relógio pegar esse relógio aqui de R$9,00 né? porque R$3,00 acaba sendo uma loucura também pelo amor de Deus ó, aí aqui tem várias várias coisas que você pode estar pegando e realmente chega, tá? caiu ah, a mãe não vai chegar chega, chega juro pra vocês que chega tá? várias pessoas eu nunca comprei mas tipo, minha irmã já comprou chegou demora um pouquinho acho que é duas semanas mais ou menos onze dias, não sei tá? e ele chega então eu vou pegar esse preto aqui ah, não precisa pegar só você vir aqui agora e copiar o URL daqui de cima ó, tá vendo? você só clica ó, só clica e já vai preencher tudo aí você dá um CTRL C volta aqui no programa de afiliado vem aqui, ó ó, cadê? sabe que é oferta? clica aqui em oferta clica aqui em link personal é aqui mesmo, será? nem eu sei agora ó, link personalizado isso, é aqui mesmo link personalizado você vai colar a URL aqui agora colou a URL você vai descer e vai clicar em obter link show agora o seu link é esse aqui, ó link do link personalizado por favor, copia o link o seu link de afiliado é esse aqui copiar link copiado agora se eu colar ele aqui esse aqui é o meu link se alguém clicar neste link aqui e comprar este relógio a comissão vai vir pra mim então a gente consegue vender tipo assim pra qualquer pessoa ai Caio é eu não quero vender só no Instagram você pode vender pros seus familiares você quer comprar um relógio? pergunta tá deixa eu comprar um relógio? só um exemplo você pode vender infinidades de produtos por exemplo sua tia gosta de cozinhar sua tia gosta de cozinhar você vem aqui na Shopee e pesquisa cozinha pesquisa aqui, ó cozinha né sua avó gosta de cozinhar ai você pergunta vó, o que você tá precisando? ai ela ah, eu tô precisando sei lá de uma de um de um ralador de um fatiador ralador é pica alimentos e pica alimentos tô precisando ai você fala ah vó, eu achei isso aqui ali na internet comprei é confiável você nem precisa falar que você que vai ganhar dinheiro em cima né, você só pega e envia o link pra ela tipo assim, ó você vem aqui, ó copia o link do ralador vem aqui de novo ó isso aqui é uma estratégia não é essa estratégia que eu vou ensinar pra vocês hoje mas é uma das estratégias que você pode fazer aí você copia esse link e envia pra sua avó a sua avó clica no link compra um produto e a comissão vai cair pra você depois você vem e saca o dinheiro aqui dentro da Shopee depois você pode vir sacar o dinheiro pra sua conta bancária entendeu? aí sua avó vai comprar beleza ela vai ficar feliz você vai ficar feliz show de bola é assim que você vai poder estar divulgando mas eu vou escolher o relógio aqui pra gente estar vendendo tá eu não sei se eles disponibilizam já essa foto deixa eu ver se ele salva não, tá em HTML ele não salva essa imagem olha, cai outra venda aqui pra mim editor foca aqui de novo ganhei 300 reais aqui sem fazer nada em 5 minutos mas ok voltando aqui vou estar vendendo esse relógio deixa eu pegar o nosso link de novo que eu perdi acabei perdendo o nosso link então eu vou pegar o nosso link aqui colar ele de novo eita misericórdia é esse mesmo obter link pronto agora eu vou salvar esse link você tem que salvar esse link tá bom o ideal o que você faz você faz o seguinte entra aqui no bit.ly.com agora pra você salvar esse link e ver quantas pessoas estão clicando no seu link isso é muito importante tá bom aqui ó nossa mudou aqui o bit.ly.com pelo amor de Deus ó agora você faz o seguinte ó clica aqui em create new aqui link cola o seu link lá create cai é obrigatório fazer isso tá fazendo não não é obrigatório não precisa fazer isso que eu tô fazendo mas é importante também que você faz aí você vai colocar relógio shop você vai colocar sei lá desconto descontão vou colocar relógio descontão copia agora agora o nosso link de afiliado é esse aqui este link que a gente precisa divulgar pra gente ganhar dinheiro com a Shopee as pessoas clicando nesse link comprando o produto o dinheiro vai pra nossa conta beleza show de bola vai cair aqui aí a pessoa vai selecionar o que ela quer o preto ela mesmo paga o frete então só vai vir pra nossa conta mesmo o dinheiro ok então saindo daqui vamos fechar deixa eu pegar aqui o link vamos fechar agora a gente já vai começar a aplicar a estratégia pra gente já vender e ganhar dinheiro como afiliado na Shopee vem comigo então o próximo passo aqui e olha eu esqueci de falar pra vocês também outra estratégia pra achar um bom produto depois que você achou também a gente vai pra outra parte tá bom mas uma boa estratégia pra você é você vir descer aqui embaixo e a Shopee mesmo fala os top 5 produtos que mais estão vendendo e você pode ver que até o top 4 os que mais vendem são os mais baratos então às vezes você não precisa pegar um produto num valor muito alto de 100 reais por exemplo tá porque é mais difícil de estar vendendo agora produtos de 3 reais 1,98 você pode vender muito milhares de produtos e ganhar o seu dinheiro tipo assim imagina que você vende mil produtos rápido de 2 reais 2 reais todo mundo tem ali no pixel perdido entendeu então por isso que é muito simples que você tá ganhando dinheiro aqui e aqui me avisa qual os produtos se eu clicar em cima eu vou ver aqui agora qual que é o produto que eles estão vendendo adesivos de parede e espuma ó isso aqui é pra criança olha olha que legal isso aqui é o que tá vendendo no momento e o que o pessoal faz eles fazem um vídeo review sobre isso e falam se você quiser comprar tá no link da Bill tá compra aqui manda o link o pessoal compra tá isso aqui vende muito tipo assim vende muito parado mesmo tá por ser muito barato vende demais ó esse outro aqui ah não editor foca de novo aqui pelo amor de Deus outra venda foca de novo aqui nas vendas tá brinquei vou parar com isso aí aqui também ó papel de parede nossa isso aqui é o que mais tá vendendo né certeza que o pessoal tá comprando fazendo um vídeo tipo assim colando na própria parede e falando ó se você quer um desse por 3 reais você pode comprar aí a pessoa envia o link e ela ganha dinheiro esse aqui é outro tempero tempero né deixa eu ver temperos não sei o que é isso aqui não mas enfim tá vendendo muito papel de parede também nossa o que tá vendendo é só papel de parede né se for ver porque se eu abrir o tiktok eu tenho certeza ó desculpa tá fugindo um pouco do segmento aqui mas eu só quero eu quero ver também tô curioso ó papel de parede vamos ver aqui ó 500 mil visualizações tem esse vídeo tá arrumando as paredes do meu quarto com papel de parede da Shopee aí ele aí ele compra esse produto vamos abrir aqui ó aí eu tenho certeza ele vai comprar esse produto mostra quanto que é também e tem 50 mil curtidas 50 mil pessoas curtiram isso aqui todo mundo tem pelo menos 3 reais no pixel e perdido né viu aí as pessoas tipo assim ó você quer também aqui ó tem o link na minha bio gente tá como papel de parede adesivo do tijolinho aí o pessoal clica no link dela compra e ela vende meu Deus ela tá vendendo muito tá ganhando muita grana é assim que o pessoal tá ganhando muita grana assim só com o tiktok fora outras plataformas também ok foi ó isso aqui só pra atentar vocês foi só pra ensinar a estar escolhendo um produto mas a gente já escolheu o nosso produto que é este relógio beleza a gente escolheu este relógio aqui então agora a gente vai abrir o canva.com tá Caio por que você está abrindo o canva.com porque agora a gente precisa criar uma arte pra gente estar divulgando este relógio beleza a gente tem eu na verdade tenho um instagram que eu estou fazendo uma série crescendo não crescendo mas tendo uma renda se você abriu o meu canal do youtube agora tá bom ó não precisam sair do ritmo tá bom só vou mostrar aqui pra vocês ó eu tenho uma playlist aqui eu estou fazendo uma série aqui ó do zero do dia 1 eu estou no dia 5 agora do zero até 2 mil reais por mês na internet e eu criei uma conta do zero sem precisar investir nada e essa conta é uma conta do instagram eu já fiz 1.033 reais com ela só vendendo infoprodutos curso online produtos digitais não foi curso online foi um produto digital um infoproduto tá não, não foi um infoproduto foi um produto físico tá bom porque enfim vai vou embolar quem não sabe sobre esse tema mas ok eu estou crescendo essa conta e tem audiência nessa conta então eu vou estar vendendo este relógio pra audiência do instagram que eu criei beleza que eu estou fazendo uma série se você quiser assistir uma playlist aqui aí você assiste ó do zero enfim aí você assiste lá que é muito top eu já fiz mil reais com 1.600 seguidores então eu vou estar utilizando esta conta do instagram ah não editor filma filma de novo isso aqui filma outra venda não agora parei não vou mostrar tá caindo várias vendas mas ok você vai aplicar junto comigo essa estratégia então a gente vai entrar aqui no câmbio pra gente estar criando essa arte a gente vai clicar aqui em criar no designer tem aplicativo pra celular também você pode estar baixando na app store ou na play store formato stores do instagram que é assim grandão assim top né vou estar fechando aqui se você quiser assistir aquela série lá vai no meu canal clica no meu canal deixa salvo depois você assiste a série beleza voltando aqui pro vídeo a gente vai estar criando uma arte então a gente pode vir aqui ó ver que tem vários temas clica aqui em promoção vai ter tema de promoção aí a gente vê aqui ó que legal olha essa arte aqui que legal mas é pro ele é pago então a gente não vai utilizar ele vamos ver oi meu deus do céu top esse aqui acho que vou usar esse aqui ó esse aqui é mais top tá vamos dar um zoom nele aqui provavelmente deve ser pago esse aqui beleza vamos fazer o seguinte eu vou tirar esse smartphone aqui também agora a gente vai pegar a foto desse relógio smartwatch relógio aptidão a prova d'água e tal relógio de nove reais é a prova d'água nunca vi isso mas deve ser mesmo aí coloca aqui ó no google você copia o nome do relógio o nome do produto no caso clica aqui em imagens clica aqui em ferramentas clica aqui em cor transparente transparente aí a gente vai pegar a foto desse aqui e vai salvar essa imagem não, não dá se for não for png no final não dá vamos ver esse aqui clica em salvar imagem como png boa a gente vai voltar aqui no canva vai puxar a imagem pro canva vai pegar a imagem e vai colocar ela aqui ó boa que foto bonita você viu ficou top aqui a foto semana de ofertas você muda isso aqui né coloca é promoção vamos colocar aqui se apur quanto que tá aqui 9,90 9,90 a gente puxa pro lado puxa aqui pro lado também pra ficar bonito puxa aqui pro lado também meio estranho assim né anotar tá bem ok aí ficou assim a promoção tal por 9,90 não acho que eu vou tirar isso aqui ó tira copia esse põe assim aí você vai editando tá eu não tô ensinando muito bem mas você vai editando assim pra ficar bonito promoção assim deixa assim promoção por 9,90 aí você põe aqui ó relógio aí você coloca smart watch assim que escreve smart watch ua meu inglês tá em dia não errei não errei o final errei o h aqui smart watch aí de aí você pode pôr aqui ó não é colocar de 100 de 99 reais ah não outra venda ah vou ter que mostrar pro editor editor foca de novo aí outra venda de 126 reais 9,90 9,90 isso ou não de 99,90 perdão 99,90 por 9,90 por 9 10 vezes não por uma vez uma vez de 9 ficou top aí vocês podem colocar sei lá até meia noite só coloca uma escassezinha aqui no final até meia noite vai ficar disponível pra sempre não você põe vermelho põe vermelho até meia noite aí pronto promoção por 9,90 smart watch até você não precisa ser um designer você só precisa editar as imagens do canva clica aqui em compartilhar clica aqui em baixar deixa png clica em baixar aí já está baixando aqui a nossa imagem e é esta imagem que a gente vai utilizar pra gente vender Caio mas eu não tenho um instagram como que eu faço pra crescer um instagram você pode assistir aquela série que eu estou fazendo pra você é bom que você vai fazer até uma renda a mais você pode ganhar dois mil reais aí por mês a mais aí você vai aprender criar uma conta no instagram e é assim que a gente vai estar utilizando outra estratégia que você pode vender é o do tiktok que eu falei você vai pegar vai fazer o vídeo review do produto aí dos que mais estão vendendo fazer um vídeo review e vender no tiktok colocar lá na biografia do tiktok e você pode ver que deu 50 mil curtidas aquilo lá você pode aplicar essas duas estratégias que a gente está fazendo outra estratégia bônus é aplicar a estratégia da série que eu estou fazendo do zero aos dois mil lá eu vendo packs eu vendo coisas mais mais hot assim na internet e vende muito ó editor você que chegou aqui até comigo deixa a foto de um aluno que fez 400 reais em um dia só vendendo infoprodutos nesse perfil tá nesse perfil não esse perfil é meu perfil dele tá deixa aí agora a gente já vai pra parte de divulgar e ganhar dinheiro vem comigo ok já estamos aqui dentro do celular é a tela aí já está gravando a tela e olha só o tanto de interação que eu tenho com essa conta aqui que eu ensino olha esse seguidor já 31 segundos 30 segundos o pessoal curtindo foto é no nicho hot isso aqui tá isso aqui cresce muito rápido dá muito seguidor beleza agora é o seguinte a gente vai estar divulgando eu sei que o público dessa conta aqui é homem é porque só tem foto de mulher sensual então tem muito homem e vende muito tá porque é muito homem a gente vende cada produto muito bom aqui que eu vou falar pra você aí eu vou fazer o seguinte eu vou estar publicando a arte né tá essa aqui ficou a nossa arte promoção por R$19,90 e tal aí a gente já tem o link né vou clicar aqui clicar aqui em link e vai colar o nosso link de afiliado relógio descontão opa apaga ficou feio dá um zoom aqui também clicar aqui no link e a gente vai editar o nome personalizar texto da figurinha aí a gente coloca pro até meia noite beleza aí esse aqui vai ser o link tá bom onde a gente vai por isso aqui agora eu não sei acho que eu vou deixar aumentar tá acho que eu vou deixar aqui ó ou aqui aqui ó né hum tá estranho né vou deixar assim beleza aí eu só vou colocar a mãozinha assim eu vou rodar ela e vou colocar aqui a gente pode mudar a cor também caso você queira promoção para dar uma destacada deixar azul porque azul parece clicar agora né pronto pronto a gente já vai estar postando nos stories essa aqui é uma das estratégias que a gente pode estar aplicando olha o tanto de visualização mais de mil visualização com mil e seiscentos seguidores tá bom com mil e seiscentos em vinte e uma horas ó o editor borra também segui porque é perigoso ó mil e seiscentos seguidores seguindo mil e oitocentos voltou mil e seiscentos né então ó vou clicar aqui de novo pronto a gente já postou se você quer saber como cresceu o instagram assiste minha série lá que é muito importante pra você começar a ganhar dinheiro aí a pessoa vai clicar aqui ó relógio com desconto clicar em cima ela vai cair no site direto da chupi ó ó abriu a chupi se dá pra baixar o aplicativo ou abriu a chupi abriu a chupi pronto o relógio está aqui ó nove e noventa fechou então essa estratégia você pode estar aplicando se você quer ter uma renda ainda maior com mais vendas crie várias estruturas utilize várias estratégias eu te mostrei a do tiktok te mostrei a do instagram que você pode crescer no instagram você pode criar outros instagrams também pode vender no facebook pode vender para os próximos por exemplo enfim vê o que sua família está precisando por exemplo amigos está precisando você vai e só envia o link nem precisa falar que é seu você pode aplicar várias estratégias para você ter uma renda o que não falta é a oportunidade de ganhar dinheiro na internet e você vai ganhar muito dinheiro com a chupi espero que você tenha gostado deixa o like e se inscreva no canal porque tem muito mais conteúdo que nem esse aqui e me segue no instagram também arroba caiomartins certinho arroba caiomartins lá eu mostro meu dia a dia mostro estratégias novas que eu estou aplicando no momento também é bem legal deixa o like e bora aí ganhar muito dinheiro e fazer dinheiro beleza que dinheiro faz dinheiro tchau